Casado há 12 anos, me apaixonei por outro homem. Caio, eu sou casado há 12 anos, me apaixonei por outro homem, me ajuda. Há esperança de salvar meu casamento? Eu tenho como aprender a amar alguém? Eu não tive nada com esse outro homem. Eu penso nos filhos, os sofrimentos. Tem como eu voltar a gostar de alguém, Caio? Eu sei que a origem do problema não é esse. Nunca me, de fato, meu marido. Pois é, aí... Embora ele seja um homem bom, inclusive de campo. Nunca foi aquele homem que eu suspirei por ele. Me ajuda. Bom, é a mesma história. É a mesma coisa que eu disse a três pessoas atrás. Aquela moça, a mesma coisa. Não adianta. Não adianta, não acontece assim. Infelizmente, não é? Porque está tão difícil encontrar gente boa. Tão difícil. Realmente está tão difícil encontrar um homem íntegro, legal e tal. Mas não dá para casar só com a integridade de alguém. Senão a gente acaba fazendo besteira, como você está dizendo. Está na iminência de fazer. Não dá para manter esse vazio conjugal no coração, sendo você uma mulher ainda com força, vitalidade feminina. E não ocorreu a você a possibilidade da paixão. Que necessariamente não tem nada a ver nem com paixão. Só tem a ver com o vazio, você entendeu? O vazio do seu coração é tão grande que qualquer coisa diferente preenche. E a gente chama aquilo de amor da minha vida. Não. Foi apenas a ocasião de algo que chegou na minha vida e encontrou meu coração totalmente esburacado, vazio. Então, a ocasião faz a traição. Está ali, vaziona. Aí começa a conviver com a pessoa. Papo para lá, papo para cá. O jeito é interessante, é charmoso, é cheiroso. Sorridente. Não paga a conta com ela. Não tem nenhum problema. Não divide responsabilidade. Não cria filhos. Não leva problema para casa. É só graça. É fácil se apaixonar equivocadamente. Ele leva para casa e depois de um tempo descobre que fez a coisa errada. Agora, independentemente disso, o que eu estou dizendo é que você não precisa trair para sair do casamento. Não traia. Faça a coisa certa. Se nunca gostou, nunca amou, sinceramente, eu nunca vi quem nunca amou um homem ficar apaixonada por ele só por oração. Por isso é que casamento, eu explico pela bilionésima vez, tem que ser um vínculo do mistério mesmo. Inexplicável. Eu fico imaginando, Caio, um marido desse participando do culto de ação de graças, né? É. Minha esposa orou, Deus respondeu. É. Agora ela gosta de mim. É. E a gente veio aqui fazer um culto, entendeu? E foi, recebemos a unção de amarmos um ao outro, agora a gente está se desejando. É. Eu nunca vi. Pelo amor de Deus, né? Nunca vi. Eu só vejo acontecer com quem um dia teve isso. Sim. Se decepcionou, se machucou, se magoou, foi traído, se arrependeram, se reconciliaram e às vezes voltam até com mais intensidade. Isso eu vejo toda hora. A chama estava nela. Mas tinha um gênero, tinha uma semente. Agora, sem nada, não. Um fogo espontâneo, assim, né? Entre homem e mulher, não. Sem nada, funciona com o inimigo. Aham. E aí eu decido amá-lo, orar por ele, tratá-lo bem. Mas também não vou transar com ele. Vem me vê TV. O canal é você. O canal é você.